Opa! Fala aí, galera! A gente já tá aqui no rolê e esperando vocês, porque por enquanto as coisas ainda tão bem tranquilas por aqui. É, por enquanto, né, Pedro? Dessa vez, por exemplo, nós teremos as poderosas relíquias. Ei, a pontuação dos times também tá diferente. Digamos que os pontos valem mais do que só uma contagem no placar final. E dessa vez, eu e o Pedro vamos fazer o nosso rolê paralelo no YouTube do Mundo Gloob, onde a gente vai jogar e, claro, dar uma zoada um com o outro. Você consegue ficar bem com tanta novidade assim, Pedro? Tem muita coisa nova mesmo, né? Agora a gente é trollado até antes do rolê começar. Isso aí pra mim é uma novidade. Ai, o rolê não para nunca. É bom você e a galera de casa já estarem preparados. Então, vambora? Vambora, vambora, que o rolê já tá on. Rolê Duve de Pé. Amanhã às seis da tarde. Vambora atrás da imaginação.